Oi gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema muito pedido por vocês, que é como escolher o vestido ideal de formatura. E essa é uma série nova aqui no canal chamada Pronta pra Festa, onde a gente vai tirar todas as dúvidas de vocês sobre como ir linda e glamurosa pra uma festa. Espero que vocês gostem, então já se inscrevam no canal e ativem as notificações pra receber todos os vídeos. Vem ver! A formatura é sempre um dia muito especial na vida de qualquer pessoa, tanto pros familiares quanto pra quem vai se formar. E eu gosto de dizer que é quase um casamento, é um casamento com a nossa profissão, com aquilo que você decidiu trilhar na sua vida. E claro que um momento tão especial como a formatura merece um vestido à altura, não é? Por isso hoje eu tô aqui na Dolps e eu vou mostrar pra vocês vários estilos lindos de vestidos, tanto para as formandas quanto para as convidadas. Eu sei que muita gente tem dúvida principalmente em relação ao tipo de corpo, ao tipo de vestido, o que combina. Eu acho muito importante a gente sempre realçar aquilo que de melhor a gente tem, o que a gente acha mais bonito na gente. Então, por exemplo, se você quer realçar o colo do seu seio, coloca um decote maior. Se você quer destacar o seu quadril, coloca um vestido mais estilo sereia. Eu acho que o mais importante na hora de escolher um vestido é a gente estar se sentindo linda, a gente estar se sentindo bonita. A gente olhar pra aquele vestido e dizer, nossa, eu tô linda hoje. Então a regra pra você escolher o seu vestido é muito simples. Precisa existir um equilíbrio. Se, por exemplo, você tem os ombros mais largos, busca um vestido um pouquinho mais soltinho embaixo pra dar aquele equilíbrio. Ou se você tem um quadril mais largo, por exemplo, você pode usar um vestido sereia que realce todas as suas formas, suas curvas. Agora, se você, por exemplo, tem os ombros mais curtinhos e um quadril mais largo, então coloca um vestido que destaque mais os seus ombros e que disfarça um pouquinho mais os quadris. A regra, gente, é super simples e é essa. É sempre buscar o equilíbrio entre as coisas e destacar aquilo que você mais gosta. Se você gosta mais das pernas, se você gosta mais dos seios. Bom, antes de escolher o seu vestido de formatura, a primeira coisa a se pensar é como que vai ser o estilo da sua festa. Então, por exemplo, se você vai fazer uma festa compartilhada com seus colegas, colegas, enfim, é bacana você conversar com todos eles e definir o estilo. Se vai ser uma coisa mais glamurosa ou não, vai ser um estilinho mais simples, mais estilo bar, mais estilo balada. Enfim, define o estilo e aí sim você pode se jogar no vestido. Agora, se a festa for só sua e você já tiver definido o seu estilo também, ah, eu quero uma coisa mais glamurosa, aposta com tudo nos brilhos. Mas lembra que formatura é uma vez na vida, claro que pode ser mais de uma, mas a sua primeira formatura, então assim, arrasa, se quiser botar muito brilho, coloca muito brilho, se quiser usar um vestido curto, usa, usar um vestido longo, usa e a gente já vai falar sobre os tipos de vestido também. Bom, na hora de escolher o vestido de formatura, sempre existe aquela dúvida, longo ou curto? Os vestidos longos, gente, são os mais tradicionais, os mais usados pelas formandas, tá? E é bem tradicional há muito tempo. Agora que tá começando vir umas formandas mais moderninhas, usando os vestidos mais curtos, eu adoro. Então, os vestidos longos, eu acho assim, que dá pra abusar, não existe uma regra de cores, não existe uma regra de tecidos. O mais importante sempre, e eu vou frisar isso sempre com vocês, é vocês estarem se sentindo lindas, maravilhosas. Você tem que colocar aquele vestido e pensar, meu Deus, eu vou arrasar na minha festa. Eu escolhi alguns modelos pra mostrar pra vocês hoje, modelos com brilhos. Mas eu gosto muito dessa coisa de brilho, eu acho que como é uma data tão importante, você é a estrela da sua festa, nada mais lindo do que você chegar brilhando, né? As formandas mais moderninhas estão optando pelos vestidos curtinhos. Eu acho que quando a formatura é no verão, quando você quer usar uma coisa mais confortável, vale muito a pena apostar nos modelinhos curtos. Gente, não é porque é curto que não pode ser lindo e glamuroso, ou cheio de brilho como esse que vocês estão vendo agora no vídeo. Eu acho que é importante você se sentir confortável também. Então, claro, se você vai fazer uma festa, um estilo assim mais descontraído, combina muito um vestido curtinho. Então pode apostar sem medo, que eu tenho certeza que você vai arrasar. Então a minha grande dica pra quem vai usar um vestido curto é que busque um vestido com pedrarias, com bordados, uma coisa que faça um tchô. Outro modelo que eu adoro pra formandas é o modelo meia canela, ou seja, não é um vestido longo nem curto, sabe? Aquele meio termo. Eu acho que fica simplesmente lindo. Se você é alta, ele valoriza ainda mais as mulheres altas. Então, esse é outro modelo que eu queria mostrar muito pra vocês no vídeo de hoje. Eu acho que muitas formandas também estão usando esse modelo. E ele é simplesmente lindo, gente. Agora, se você foi convidada pra uma formatura e não faz ideia o que você vai usar, calma. Eu acho que a formatura é quase uma festa. É quase como uma festa de 15 anos ou casamento. É muito parecido. Onde a estrela é a formanda. Assim como no casamento a estrela é a noiva e nos 15 anos a estrela é a debutante. Então tenha em mente o seguinte. Você pode escolher um vestido curto ou um vestido longo, tanto faz. Desde que você nunca se sobressaia à pessoa que é a estrela da festa. Então no caso de um vestido longo, você pode usar um brilho mais discreto, umas pedrinhas mais discretas. Ou um modelo mais minimalista mesmo, liso, reto, com apenas um cinto com brilho. Ou você já usa uma bolsa, um acessório mais brilhoso. E num vestido curto sim, daí você pode usar uma coisa mais lamorosa. A gente adora um brilho, né? Na dúvida, gente, do que usar na formatura, liga pra sua formanda, pergunta qual que é o estilo da festa, qual que é o traje que você tem que usar e tira todas as suas dúvidas, tá? Uma coisa que eu gosto muito de dizer pra quem tá escolhendo vestido pra festa, pra qualquer tipo de festa, é, gente, sinta-se confortável, se sinta linda, coloca aquele vestido e sinta que você tá arrasando. Eu acho que é o mais importante. E nos próximos vídeos dessa série eu vou ensinar vocês como combinar vestidos de festa com acessórios. Eu sei que muita gente tem dúvida o que combina, prateado, dourado, enfim. Se inscreve e já ativa as notificações pra acompanhar todos os vídeos e boa festa! Tchau, 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 tchau!